O cara cobrando aí o imposto do carro de abóbora. O cara não quer pagar. O cara não vai sair não, tô ligando aqui, ó. O cara não vai sair não, tô ligando aqui, ó. O cara tá chocando. O cara já tá começando a fazer a abertura, tá naquilo.